Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Walser e eu trago para vocês mais um vídeo do Game Room Man Origins Jogo aí, nossa versão aí para o PC né, nosso último vídeo então nós entramos aqui no mar de nome impronunciável Fizemos a fase ai que susto, e agora vamos seguir em frente né, porque para trás seria um walk Mas primeiro vamos para a árvore rocadora ver o que nós desbloqueamos de novo Ah, nós temos aqui o pequenininho, o padawan, para cadê o que mais? Tem os normais, eu vou pegar esse aqui, esse aqui é legal, ele tem um cortezinho chinês na cabeça E depois eu pego a mulher, mulher cara, tem as minhas e tem as mulher Vamos prosseguir então, e vamos para peixe podre Peixe podre, me dê, me dê este peixe podre Não, eu não sei, mas o que? Eu já disse que não sei Beleza, vamos mergurar Tá aqui, quem é que tá cantando? É você? Gato da Dona Clatilde? Satanás, é você? Cara, que bichos são esses? São umas lacraias elétricas Lacraias elétricas Elas te pegam Centauro na cabra, centauro na cabra, centauro na cabra, centauro na cabra Ai, eu tô com medo, ó O que que tem aqui em cima? Quero saber Mas eu preciso saber Que Pokémon que é você E aqui? Ai Ai, 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 ai Nossa, quantos, quantos lumens, lumens, lumens infinitos para você, meu amigo, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, eu vou dar a volta aqui nessas quebradas, vou ver se tem uma coisa ali, parece que tem uma medalha, se eu for rápido o suficiente eu posso pegar e sobreviver, sobrevivi, tchau pra vocês, vou embora, já tenho 70, vamos lá, pega mais. Bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, olê, 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 ol Eles estão se aproximando, cara Agora nada pra fora Ah, a morte assopra E ali? Com licença Eu estava escondido Passei despercebido Não tomei nenhum hit Ai meu Deus, eu tenho que coçar meu rosto É horrível quando você tem uma coceira e você não pode coçar Ou não consegue, tá ligado? Não alcança, é horrível Uh, luzes Você não pode vencer a escuridão do mar Ai, eu posso Nem me tocou, já reclamei, né? Covarde Tô a mãozinha ali escondida, eu tô te vendo Ai, ó Ah, eu posso te recolher então Faz sentido Ai meu Deus Calma Socorro, cuidado com essa mão Socorro, isso não é mole não Agora, isso aqui Ah, só umas coisinhas Beleza Vem o vagalumes Vem de mim, criaturas Ai Não 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 É muita coisa pra me matar aqui, velho Eu tô ficando com medo Eu passo cada desespero Cada aperto Sobrevivi Encontrei um lugar secreto Mas que rabo Ah Meu Deus Faltou um Pronto Eu tô pronto Eu não tô pronto Agora é só resgatar a luz Eu sei nadar cachorrinho Que bom Peguei O primeiro Olha só Tempo do Muito bem, Flipper Obrigado A escuridão do mar Meia noite Escuridão total Mulheres com a faca na mão Passando manteiga no pão Exatamente Aí Eu achei que o peixinho ia fazer alguma coisa Não fez nada Vocês acendem só, né Traz o peixe que pisca Ai Traz o peixe que pisca Pisca, pisca, pisca Traz o peixe que pisca O que tem aqui embaixo? Vocês estão escondendo alguma coisa Aqui eu sei São safadinhos Eu conheço vocês Não, não conheço não 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 Não, ganho os vivos Sim, eu conheço sim Peraí Eu sei o que vocês vão fazer Não sabe nada Ah, tô vivo Meu Deus, tem muita coisa Essa fase aqui é Do capeta, hein, velho É, galera Fazer aqui é difícil Mas eu posso conseguir Acabou sua sorte Pois posso ser mais forte É, puxei o trabuco deles Meu trabuco Embanturrado de bala Meu facão, chapéu e pala Com licença Vou lançar Morreu Calma aí Que ali tem um bagulhinho Que eu quero Empreste-me Empreste-me você Obeio Nossa, cara Como você é zoeirão, hein Eu sou radical, cara Mamãe já falou Que eu era muito louco Quando eu era criança Imagina agora Agora quando eu cresci Minha zoeira cresceu também Quais eu vou fazer aqui? Acho que não tem as nada, né Tem só a morte Te esperando Uh, peru Escuridão Darkness Não E matou Na escuridão eles dominam In darkness they seek Eles são muito mais rápidos Na escuridão Isso é um problema Um problemão Ai, o peixe mata Peixinhos ruins Aqueles peixes que moram Nas profundezas do oceano Aqui No fantástico Os peixes vão te pegar Menininho Não vão não, tio Eles vão te pegar Se ficar na escuridão A mão te pega Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Eu vou pro baixo, falão Ahá, sabia Oiê Vai, acus Ai, tem um bicho Atrás de mim Ah, droga Eu nem vi que acabava A água lá em cima Mas eu vou de novo Quero nem saber Correu tudo Inclusive eu, né Eu não tô conseguindo ver Esse bicho na água É muito detalhe Calma aí Ah, droga Vai de novo Eu não vou desistir Eu vou vencer Eu vou crescer Ah, agora foi o Baku Ai, que lixo Ai meu Eu tenho que ter paciência, cara Mas eu não tenho paciência, velho Sai Sai E ele tá atrás de mim mesmo Não é que ele passa E me encontra Ele tá atrás de mim Eu vou embora Eu vou embora Bora, 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 bora Falou Otário Não consegue vir aqui Segundo Guia Secando Hai Que me soma Kami-sama Pode ser cruel É do mal Energia recuperada Você me disse adeus Seu poder vai reunir E vai cair Olha o peixe malvado ali Malvado Vai, vai, vai peixe Peixe, peixe, peixe Falou Falou Nossa Tem todos os capeta aqui Venci eles todos Não consegui 300 Por pouquinho, velho Que droga Jogo ruim Isso significa que só um pra mim, né Valendo dos três que eu peguei na fase Troca Por 15 Ah, faz um desconto aí pra nós, tio Joga uns teus aí Pra completar 300 Doa aí pra nós, cara Faz umas caridades aí Não? Faz uma caridade não? Faz caridade esse Pouquinho, assim Não vai sentir falta Claro que não, né É, porque ele me ajudaria É egoísta Vai queimar no mermore do inferno Exatamente Jesus não aprova essa sua atitude Que bom, cara Agora 66 Nossa, ele precisa de 85, né Vamos agora para golfinho marinho Golfinho marinho, né Golfinho marinho Golfinho Remindiga Mostarda amarela Opa Oi, galera Tudo bem? Você tem uma coisa aí pra mim? Não tem nada pra você, seu otário Golfinho marinho Eu sei o que tem aqui embaixo Ahá Encontrei Vocês são os burros E começa já com 30 Tudo novo De novo Vamos lá É só ir nadando É só ir nadando elegantemente Pelo meio de todas as criaturas Que podem te matar Que são todas Porque nós estamos na Austrália E na Austrália tudo te mata Ai, meu Deus Que negócio é aquele? Caraca É um onyx que se adaptou a água Exatamente Ah, peixe espada Peixe bobão Não Se tu fosse um peixe Tu seria o peixe palhaço Como é que é? Isso mesmo Opa 67 Ah, sumiu o bagulho que eu queria Que jogo ruim É muito perigoso Eles vêm de todos os pontos Não 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 Para de querer me comer, cara Não E esse, meus amigos É o dia a dia De uma mulher pegando o metrô É, triste Suicidade ruim Agora vamos pegar aqui Mais os bagulhos E vamos embora Uh, casco de navio E a Etica e a Lizura Vamos explodir tudo Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Cuidado Vai explodir Ah, não deu tempo Não deu porque você é lixo Aham Deve ser muito lixo mesmo É sim, é otário E é feio também Mais alguma coisa? Todas 119 119 Que Cuspe foi esse? Cuspe Tem que cuidar que a velocidade aqui é muito alta A mão do tremer Chega a tremer Nossa, quanto dinheiro Oh, so much money So much money Vamos à direita Cuidado Os bichos cavernosos Não E que língua vocês cantam? We can Nossa Que lugar enorme Nossa, que mulher enorme É o pé grande Isso Encontrei lugar secreto Eu sou top, cara Ih Nossa, eu sou uma bala Isso foi muito legal Caraca Isso foi muito legal Eu sou uma mega fucking bala, cara Homem bala Advogado jurídico Sou uma bala, cara Sem mais Você não pode me vencer Eu tenho um terno E um laptop Sabe quem tem que ter um laptop também? Político Oh, não Mentira Para Exa kill Ai Nossa Olha a rola Rola, rola, rola Aí, morri A rola me encostou A rola sem espinhos Maldita seja O que eu estou ouvindo aqui? Eu senti do treto Está formigando Ai Peguei o bagulho Mas não Sem pagar o preço, né? Tem que pagar o preço, meu filho Tem que pagar o preço Pronto Morreram todos Olha a rola ali Uma e rola Com licença Obrigado Eu podia estar matando Robrando Me prostituindo Estou aqui fazendo um vídeo Rui É verdade É ruim mesmo? É verdade O que tem ali em cima? Nada Não quero saber Chegamos no final 100 300 também, né? Pois é Que coisa triste Balade trocou Que coisa triste Vamos 3 de 5 Nesse aqui, né? E essa foi só a segunda fase Amiguinhos Vamos lá que nós temos mais uma Com o Tio Gioz Para que nós possamos passar Nossa, Tio Gioz é muito podre Né, cara? Me sinto muito velho falando isso Tio Gioz Eu me lembro na época de vocês Que nós não usávamos pasta de dente Nós escovávamos os dentes Com batida de banana Vitaminas E comíamos muita fruta Com chocolate Só que não 69 Vamos agora para Pompas fúnebres Yeah É, cara Yeah Pompas fúnebres Que bom Vamos lá Vamos lá Isso aí Estou valendo que estão suficientes Ah, que legal, cara Que legal que você é, velho Na água Fique na água Mais gostoso Nossa Nossa Muito dinheiro So much money Pega o resto Vai Rubinho Ei Rubinho Faz só um pontinho Nossa Nossa Sobe Que isso É um caranguejo Mutante Caranguejo mutante Toma aí Mutário Ih Não cheguei a 175 Cheguei É verdade Acho que era aí que tinha que chegar O máximo seria 200 Então jogamos 150 175 Tá bom Está realmente incrível Esse número Olha só a produção Você não queria me gabar, né Mas eu fiquei em primeiro lugar Na escola de natação De Hogwarts Eu venci o Harry Potter Com a poçãozinha dele Ridícula Para dar membranas Que ele trapaceou Quadrão Vai 6 Muito bem E assim O jovem Pequeno gafanhoto Vence os terríveis mares Da loucura Poupas fúnebres Concluída 72 Novo personagem desbloqueado Na árvore O que acontecerá Além das pompas fúnebres Pompas Continua No próximo episódio Tchau 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 Tchau